Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de João deste 18º domingo do tempo comum nos mostra Jesus conversando com a multidão às margens do mar da Galileia e dizendo-lhe que não trabalhem por qualquer coisa, que não pensem só num alimento perecedor, mas que trabalhem tendo como horizonte a vida eterna. Sem dúvida, Jesus tem razão, mas qual é o trabalho que Deus quer? A resposta de Jesus não deixa de ser desconcertante. O único trabalho que Deus quer é este, que creiais naquele que Deus enviou. O que significa isso? Crer em Jesus não é uma experiência teórica, um exercício mental. Não consiste simplesmente numa adesão religiosa. É um trabalho no qual seus seguidores devem ocupar-se ao longo de sua vida. Crer em Jesus é algo que deve ser cuidado e trabalhado dia a dia. Crer em Jesus é configurar a vida a partir dEle, convencidos de que sua vida foi verdadeira, uma vida que conduz à vida eterna. Sua maneira de viver Deus como Pai, sua forma de reagir sempre com misericórdia, seu empenho em despertar esperança, é o melhor que o ser humano pode fazer. Crer em Jesus é viver e trabalhar por algo último e decisivo. Esforçar-se por um mundo mais humano e justo. Tornar mais real e mais crível a paternidade de Deus. Não esquecer aqueles que correm o risco de serem esquecidos por todos, inclusive pelas religiões. É fazer tudo isto sabendo que nosso pequeno compromisso, sempre pobre e limitado, é o trabalho mais humano que podemos fazer. Por isso, desentendermos da vida dos outros, viver tudo com indiferença, fechar-nos só em nossos interesses, ignorar o sofrimento das pessoas que encontramos em nosso caminho, estas são atitudes que indicam que nós estamos trabalhando nossa fé em Jesus. Não são mais as religiões nem os pensadores que estabelecem as pautas de comportamento ou estilo de vida. A nova sociedade está cada vez mais orientada e determinada pela moda consumista. O importante é desfrutar do último produto, o bem que se nos oferece. Conhecer novas sensações e experiências. A lógica de satisfazer desejos vai impregnando tudo de tal forma que a pessoa se torna o indivíduo sem ideais nem aspirações, ocupado, sobretudo, em desfrutar ter coisas, estar em forma, um indivíduo com personalidade e gostos flutuantes, sem laços profundos, atraído pelo efêmero. O mal do consumismo é que nos esvazia por dentro e nos agarra a necessidades superficiais. Com isso, deixamos de fazer o bem para só buscar o próprio bem-estar, viver alheios a tudo que não seja o próprio interesse, cair na indiferença, esquecer o amor. Não é supérfluo lembrar em nossa sociedade a advertência de Jesus. Quando o indivíduo se alimenta só do efêmero, fica sem raízes nem consistência interior. Qualquer adversidade provoca uma crise, qualquer problema adquire dimensões desmesuradas. É fácil cair na depressão ou no sem sentido. Sem alimento interior, a vida corre perigo. Não se pode viver só de pão. Necessitamos de algo mais. Quando observamos que os anos vão deteriorando a nossa saúde e que também nós vamos nos aproximando do final de nossos dias, algo se rebela em nosso interior. Por que temos de morrer se, do fundo do nosso ser, algo nos diz que fomos feitos para viver? A lembrança que nossa vida vai se gastando, dia a dia, sem parar, faz nascer em nós um sentimento de impotência e pena. A vida deveria ser mais bela para todos, mais prazerosa, mais longa. No fundo, todos desejamos ardentemente uma vida feliz e eterna. O ser humano sempre sentiu nossa saudade de eternidade. Esta saudade de eternidade continua viva, embora talvez se manifeste de maneira mais ingênua. O Evangelho nos convida a trabalhar por um alimento que não perece, mas que perdura para a vida eterna. O crente se preocupa em alimentar o que nele há de eterno, arraigando sua vida em Deus, que vive para sempre, em um amor que é mais forte do que a morte. Há pessoas que desejam sinceramente encontrar a Deus, mas não sabem que caminho seguir. Sem dúvida, cada um deve fazer seu percurso pessoal e ninguém pode assinalar-nos de fora os passos concretos que devemos dar. Mas há sugestões que podem ajudar a todos nós. E eis aqui algumas. Se buscas a Deus, antes de tudo, deixa de temê-lo. Há pessoas que, quando ouvem falar de Deus, começam a pensar em suas misérias e pecados. Este tipo de medo de Deus está te afastando dele. Deus te conhece e te ama. Ele saberá encontrar o caminho para entrar em tua vida, por medíocre que sejas. Não tenhas pressa. Atua com calma. Há pessoas que, durante uns dias, fazem muitas coisas, rezam, lêem livros, buscam métodos para fazer oração, mas, aos poucos, abandonam tudo e voltam na sua vida de sempre. Tu deves caminhar devagar. Descobre, humildemente, tua pobreza e necessidade de Deus. Ele não está no final de não sei que esforços. Já está junto de ti, desejando fazer-te viver. Desce ao teu coração e chega até as raízes mais secretas de tua vida. Tira as máscaras. Como vais caminhar disfarçado ao encontro com Deus? Não tem necessidade de ocultar tuas feridas nem tua desordem. Pergunta-te sinceramente, o que ando buscando na vida? Por que não há paz em meu coração? O que preciso para viver com mais alegria? Por aí encontrarás um caminho para chegar a Deus. E mais, aprende a rezar. Pode fazer-te bem, buscar um lugar tranquilo e reservar um tempo apropriado. No começo não saberás o que fazer e podes sentir-te até incômodo. Faz tanto tempo que não paraste diante de Deus. Busca lá na Bíblia o livro dos salmos e comece a recitar bem devagar alguns deles. Para só naquelas frases que te dizem algo. Sem tardar, descobrirás que os salmos refletem teus sofrimentos e tuas alegrias, teus anseios e tua busca de Deus. Quando tiveres aprendido a saboreá-los, já não os deixarás. Toma o Evangelho em tuas mãos. Não é um livro a mais. Nele encontrarás Jesus. Ele é o verdadeiro caminho que te levará a Deus. Toma tempo para lê-lo e saboreá-lo. Costuma-se dizer que o Evangelho é uma regra de vida. É verdade, mas antes de tudo, é uma boa notícia. Medita as palavras de Jesus e seus gestos. Sentirás que algo começa a mover-se em teu coração. Jesus te irá sanando. Ele te ensinará a viver. Se és constante e seguís alimentando a tua vida nesses Evangelhos que te conduzem a Jesus, um dia descobrirás quanta verdade encerram suas palavras. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não passará fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Que Deus te abençoe e te acompanhe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto